Hoje, vamos explorar o motor Citroën 12B, um ícone da engenharia. Discutiremos sua importância acadêmica e características únicas. E o melhor de tudo, faremos uma comparação com seu principal concorrente alemão, determinando quem supera quem. Vamos juntos! Em 1949, o modelo 12B se destacava no mundo automobilístico. Seu motor possuía 375 centímetros cúbicos, formado por 12 cilindros boxer. Estes cilindros, feitos de liga de alumínio, eram aletados para melhor refrigeração. O sistema de resfriamento contava com um ventilador axial, ligado diretamente no virabrequim. Este modelo apresentava uma taxa de compressão de 6 para 1, com um equilíbrio entre diâmetro e curso. Alcançava mais de 3.500 rotações por minuto, gerando 9 cavalos de potência. Apesar de um torque modesto de 20 Nm, era suficiente para mover um carro de 500 kg. Em contraste, o Fusca de 1950, seu concorrente na época, tinha o dobro de cilindros. Com 1.131 centímetros cúbicos e uma compressão de 5,6 para 1, produzia 25 cavalos a 3.300 rotações. O Citroën, no entanto, levava vantagem na relação de potência por centímetro cúbico, embora por uma margem estreita. O Fusca empregava uma bomba de óleo por engrenagens, simples e clássica. Já o 12B usava uma bomba G-rotor mais avançada. Esta bomba tinha um rotor central de quatro dentes conectado no eixo de comando e um rotor externo de cinco dentes. Isso criava um volume variável, resultando em deslocamento positivo. Comparada à bomba de engrenagens, a G-rotor era mais silenciosa, menos vibratória e eficiente. Entretanto, a bomba de engrenagens ainda era vantajosa por sua simplicidade e custo. Ambas as bombas eram fáceis de reparar, consistindo apenas de duas partes móveis. O processo de lubrificação iniciava com a absorção de óleo pelo sugador no cárter. O óleo subia por um duto até a bomba, de onde era distribuído sob pressão através do eixo de comando e das veias do virabriquim. Alguns modelos incluíam veias nas bielas. Tubos de cobre conduziam o óleo para os balancins das válvulas. O radiador de óleo, feito de alumínio, situava-se atrás do ventilador, evitando obstruir os cilindros. No Fusca, o cilindro número 3 tinha a faísca atrasada para compensar o excesso de calor e evitar detonação. O Fusca possuía um ventilador centrífugo, dependente de um grande duto que redirecionava o ar para os cilindros. Esse design causava perda de eficiência devido à mudança na direção do ar. O 12B, com seu ventilador axial, promovia um fluxo de ar direto e eficiente. Não havia corrente ou correia no motor, pois as engrenagens garantiam a sincronização de forma confiável e duradoura. O eixo de comando controlava as válvulas por meio de varas e balancins ajustáveis. As válvulas inclinadas otimizavam o fluxo de ar não colidindo com as paredes do cilindro. A câmara de combustão semiesférica melhorava a eficiência. A válvula de escape, posicionada estrategicamente, permitia que o ar do ventilador resfriasse a parte mais quente do motor, distribuindo calor uniformemente. Era uma vez, em um período não tão distante, uma prática comum na engenharia de motores que revolucionou a forma como entendíamos a combustão. Essa técnica envolvia aquecer o ar de admissão para evitar que as gotas de combustível condensassem. Assim, o combustível chegava no cilindro em estado gasoso, misturando-se mais eficientemente com o ar. Esse processo resultava em uma combustão de qualidade superior. De forma interessante, os tubos de escape dos veículos da época desempenhavam um papel crucial nesse processo, pois eles passavam pelo carburador para aquecê-lo. Era um método engenhoso, especialmente considerando que, naquele tempo, tecnologias como a injeção eletrônica ainda não existiam. A estrutura interna dos motores daquela era também apresentava características notáveis. A câmara de combustão, por exemplo, era modelada de maneira hemisférica. Complementando essa inovação, havia um pistão especialmente projetado com um corte que maximizava a abertura da válvula. Adicionalmente, possuía lombos laterais, uma característica projetada para não perder compressão, algo que poderia ser causado pelo poço no centro do pistão. Em contraste, o Fusca, um ícone automotivo da época, tinha uma abordagem diferente para o design de seus motores. Sua tampa de cilindros ou cabeçote possuía válvulas retas. Essa configuração fazia com que fosse mais econômico e mais fácil de construir. No entanto, essa simplificação resultava em uma leve redução na entrada de ar. A câmara de combustão do Fusca tinha um design singular, conhecido como banheira invertida. Esse formato era não apenas mais econômico para ser produzido, mas também reduzia a detonação, um problema comum em motores da época. Além disso, os cilindros desses motores antigos eram projetados para serem facilmente removíveis. Isso significava que, quando danificados, bastava levar os cilindros a uma loja especializada para uma rápida substituição por peças já retificadas e equipadas com novos pistões. Esse sistema de manutenção era notavelmente eficiente, reduzindo significativamente o tempo de inatividade do veículo. Outro aspecto interessante era a construção das bielas, que eram feitas como uma peça única. Elas não possuíam chapéu ou parafusos como era comum em outros modelos. Esse design, simplificado, contrastava com as práticas mais complexas adotadas em períodos posteriores. O motor modelo 12B, um exemplar da engenharia daquela época, tinha uma característica bastante peculiar em seu virabrequim. Ele podia ser completamente desmontado para a inserção das bielas. Essa funcionalidade tornava o processo de tornear as munhequitas, as partes menores do virabrequim, extremamente fácil. Era possível realizar esse trabalho em um torno pequeno. Contudo, há um ponto a ser considerado sobre o virabrequim desmontável do 12B. Apesar de sua praticidade, essa característica comprometia um pouco a resistência do componente. Isso poderia ser uma desvantagem em situações que exigissem maior robustez do motor. No entanto, considerando que o pequeno motor de 375 centímetros cúbicos do 12B produzia somente 9 cavalos de potência e sua velocidade máxima se limitava a 70 quilômetros por hora. A resistência reduzida do virabrequim não representava um problema significativo. Curiosamente, o 12B não utilizava um distribuidor convencional para gerenciar a ignição. Em vez disso, o salto de faísca era comandado por um rotor com avanços centrífugos instalados no eixo de comando na parte dianteira do motor. Esse sistema garantia que, sempre que o pistão alcançasse o ponto morto superior, a bobina disparava uma faísca. O interessante é que isso acontecia em ambos os cilindros, independentemente de ser o momento correto para a ignição. Embora essa abordagem fosse inovadora, ela resultava em um desgaste dobrado das velas de ignição. Isso, por sua vez, reduzia pela metade a vida útil desses componentes. Essa escolha de design foi uma medida para economizar custos, evitando a necessidade de um distribuidor mais convencional. Esse sistema de ignição era conhecido como faísca perdida. Os primeiros modelos desse motor vinham equipados com um gerador de 6 volts. Com o tempo, essa configuração foi atualizada para um alternador de 12 volts, acompanhando as evoluções tecnológicas da época. Outro componente notável era o volante de inércia. Ele era desproporcionalmente grande e pesado. Essa característica era essencial para manter o motor em rotação, especialmente considerando que, com apenas dois cilindros, havia uma única combustão por volta do virabrequim durante o ciclo de compressão e escape de cada cilindro. Não havia um impulso adicional para manter o motor funcionando. Apenas a inércia era responsável por manter a rotação. Isso fazia com que o motor perdesse agilidade, especialmente em situações que exigiam acelerações mais rápidas. Em contrapartida, o Fusca, com seu motor de quatro cilindros, tinha uma dinâmica diferente. Sempre havia um cilindro em fase de expansão, impulsionando constantemente o motor. Essa característica conferia a esse nosso amado Fusca uma vantagem em termos de resposta e agilidade. Outro ponto interessante é que era possível dar partida no motor usando uma manivela, a mesma utilizada para trocar as rodas, caso a bateria estivesse descarregada. No topo do motor, encontrava-se o carburador, bem como o bocal para o óleo. Este último também funcionava como um filtro de ventilação ou respiradouro para o motor. Essa era uma funcionalidade crucial, pois, quando os pistões se moviam para dentro do cárter, o volume dentro deste diminuía. A pressão gerada precisava ser liberada de alguma forma. Sem esse mecanismo de ventilação, os retentores e as juntas das diferentes partes do motor poderiam se romper devido à pressão excessiva, causando vazamentos de óleo. Com o passar do tempo, o motor passou por várias modificações e melhorias. Seu tamanho foi aumentado para 425 centímetros cúbicos, alcançando uma potência de 18 cavalos. Posteriormente, houve outra expansão, desta vez para 602 centímetros cúbicos, elevando a potência para 28 cavalos. Esses aprimoramentos permitiram que o veículo ultrapassasse os 110 quilômetros por hora. O design do 12B foi pensado especificamente para as estradas rurais da França, onde as condições muitas vezes eram desafiadoras. Sua suspensão mecânica, que utilizava amortecedores de fricção, era notavelmente simples. Essa simplicidade era uma grande vantagem, pois eliminava a preocupação com vazamentos de líquido hidráulico, comum em sistemas mais complexos. Outro aspecto curioso era o funcionamento dos limpadores de para-brisa. Eles eram conectados à tripa do velocímetro. Isso significava que quanto maior a velocidade do veículo, mais rápido os limpadores se moviam. Era praticamente um sistema automático de limpeza do para-brisa. Os faróis dos veículos daquela época também tinham uma característica interessante. Eles podiam ser ajustados do interior do veículo, através de um cabo. Isso permitia que o motorista modificasse o ângulo dos faróis sem precisar sair do carro, uma conveniência bem-vinda, especialmente em condições adversas ou durante a noite. O Fusca, no entanto, tinha uma abordagem um pouco diferente em seu design. Embora também possuísse boa capacidade para terrenos irregulares, ele era mais adequado para as autopistas alemãs. Sua velocidade final era superior à do 12B, assim como sua performance geral. Além do modelo padrão, existiam variantes como o Fusca Safari. A Citroën, por sua vez, tinha sua própria versão, chamada Merhari, da qual muitas unidades foram produzidas. A caminhonete 12B também se destacou, tornando-se popular para o transporte de mercadorias. Uma versão particularmente notável do 12B era a Sahara. Ela se distinguia por ter tração nas quatro rodas, graças à instalação de um segundo motor na parte traseira. Além disso, possuía dois tanques de combustível, um sob cada assento, um para cada motor. Curiosamente, todos os comandos desse modelo eram duplicados. Movendo a alavanca de câmbio ou apertando o acelerador, o motorista estava, na realidade, manejando dois motores simultaneamente. Essa versão podia ser facilmente identificada por características externas, como a saída de ar na porta do porta-malas e a roda de reserva posicionada sobre o capô. Em um movimento de marketing específico para o mercado argentino, no ano de 1967, o 12B foi renomeado para 13B. Essa mudança tinha como objetivo destacar a evolução do modelo e suas melhorias. No entanto, nos demais países, o veículo continuou sendo conhecido como 12B. A produção do 12B continuou por muitos anos, encerrando-se apenas em 1991. Durante esse longo período de mais de 40 anos, aproximadamente 5 milhões de unidades foram vendidas. Embora esse número fosse significativamente menor do que as vendas alcançadas pelo Fusca ou por modelos da Ford, foi suficiente para garantir a esse nosso querido 12B um lugar de destaque na história automotiva. E aí, o que você achou desses motores lendários? Comenta aqui embaixo a sua experiência ou sua opinião. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo!